O momento limpa nas suas carreiras, também está honrada pela distinta presença do Sr. Presidente da República, Sr. Jair C. Bolsonaro e pela Primeira-Dama, Sra. Michelle Bolsonaro. Sr. Presidente, realmente é uma distinção especial à nossa Marinha a presença do Sr. a bordo do nosso Centro de Instrução Governante Alexandreiro. Quero também agradecer a presença do nosso Governador do Estado do Rio de Janeiro, Sr. Wilson Witzel, do nosso Ministro de Estado da Defesa, General Fernando, que tanto tem feito nesses momentos decisivos de restituição da carreira e de sistema de proteção social das Forças Armadas. Quero também agradecer a presença especial do Sr. Ministro de Estado da Ministra do Rio de Janeiro, O Sr. Ministro de Estado do Rio de Janeiro, o Sr. Almirante de Esquadra, Luiz Henrique Carole, o Diretor-Geral da Marinha e, por seu intermédio, o Gênesis Almirantado, o nosso Prefeito, o Sr. Marcelo de Vela, Senhoras e senhores, e um especial agradecimento ao elo importante da família naval, os pais, mães, esposos, esposas, amigos, que aqui abrirem de forma especial essa belíssima cerimônia. Com renovada motivação, retorno ao nosso Centro de Instrução Governante Alexandreiro. Renovada motivação, porque sempre que um encontro com aqueles que estarão conosco no mar em breve, a motivação aumenta ainda mais pelo brilho dos olhos que podemos constatar nesse momento singular e informatório, pela conclusão do curso especial da meditação para a promoção da sargenta. Abrilhando esse importante evento, como eu há pouco disse, a presença de esposas e esposos, mães e pais, filhos e filhos, familiares, amigos e amigos, até que reenquego meus suprimentos e manifestações pela grande conquista alcançada pelos formandos. A família naval, formada por todos nós, possui um papel preponderante para o êxito e o cumprimento de todas as missões de instituição da tribunidade. Estou convicto que o sucesso alcançado ao fim dessa importante cidadura somente foi possível com o apoio daqueles que representam o nosso ponto seguro. Ao seu comandante, o seu Centro de Instrução Governante Alexandreiro e a sua articulação, em especial aos mestres e instrutores, para venidos pelo excelente trabalho desempenhado na formação desses jovens, a quem transmitiu com tanto comprometimento e aflito seus conhecimentos e experiências. Continuem a ter, como para outras ações, o lema desse Centro, ensino, profissionalismo e modernização da nossa Marinha. Na era do conhecimento, a adequada e contínua capacitação profissional passa a ser um alicerce fundamental na sustentação de uma força naval capaz de atender aos interesses do nosso país. Como sabemos, o mar e os rios constituem, crescentemente, elementos de sua importância para o desenvolvimento do Brasil e a sua adequada atualização. Tem consequência direta na nossa sobrevivência e prosperidade. Nossa Amazônia Azul, uma área equivalente a 67% do nosso território, encerra a riqueza de valor incalculável e, por suas águas, trafegam a maior parte do nosso comércio exterior. As ilumias, cerca de 22 mil quilômetros, possibilitam o transporte das nossas riquezas no interior do país e nos permitem alcançar as populações mais isoladas e a contribuir para a defesa nas nossas fronteiras serrestres. Proteger esse patrimônio é um compromisso que temos com a nação. Formamos da turma 1º-Tenente, Alain José de Oliveira Tigre. Nossa instituição goza de grandes testigos durante a sociedade, decorrente da seriedade e do profissionalismo com que culpe suas lições em prol do povo brasileiro. As senhoras e os senhores têm a responsabilidade de atender as expectativas que são depositadas na sua capacidade de contribuir para a condução das nossas organizações digitais, mantendo o rumo alinhado com todos os valores para a nossa rosa das virtudes. Dentre as senhoras destaco honra, coragem, abrigação, lealdade e fogo sagrado. Os senhores, como nos eventos de Ressuelo, aquela batalha decisiva, os heróis daquela época são os heróis de sempre. Os senhores são os heróis de hoje que terão que honrar esse legado de vitórias. Estou certo que amanhã no Brasil está recebendo sargentos que buscarão mirar-se nos valores legados pelo Lúcio Patrano e desde a sua juventude dedicou-se inteiramente aos interesses da pátria, servindo a bordo do ponto do Pedro Mestre Tioca e do encoraçado de São Paulo durante a Segunda Guerra Mundial. Espere-se na conduta desse estrito maneiro. Mantenham vivas as tradições da nossa força. O sucesso de um desempenho de suas funções dependerá primordialmente do esforço individual, da capacidade de trabalhar em grupo e de colocar em prática os princípios da liderança dos exemplos aqui aprendidos e vividos. Mantenham-se sempre atualizados e jamais deixem desmonecer o entusiasmo e esperança que ilumine suas vidas nesse momento tão especial. Transformem sempre desafios e oportunidades. Nunca permitem que a nossa pátria terá um destino que não seja a vitória plena e continuada. Nosso pavilhão é invicto e assim continuará. Faça a diferença. Nosso barco, nossa alma. Parabéns, sargentos da Marinha do Brasil. Viva a Marinha! Viva! 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 Palavras do Presidente da República. Excelente senhor ministro da Defesa, Fernando Azevedo, meu contemporâneo de Academia Militar das Agulhas Negras, prezado governador Witzel, tenente Fusel Naval da Reserva, prezado Marcelo Crivella, tenente da Reserva do Exército Brasileiro, minha esposa, primeira-dama, filha de reservista de primeira categoria do Exército Brasileiro, prezado comandante da Marinha Wilkes, a nossa Marinha de ontem, hoje e sempre, prezado Jean Augusto Heleno, um símbolo dentro e fora do Exército Brasileiro, demais autoridades civis e militares, Eduardo Bolsonaro, deputado federal, agente de Polícia Federal, subtenente Hélio, deputado federal, Marcelo Van Hatten, um jovem parlamentar do Rio Grande do Sul, formado em Ciências Políticas, senhores formandos, sargentos da nossa Marinha do Brasil, parentes e amigos. É com satisfação que estou à frente dessa formatura nesse momento. Mas uma coisa nunca se afastará de mim, a humildade, o dever e o compromisso de servir a pátria. O respeito a todos vocês, o respeito à família brasileira, o respeito a Deus, a qual devo minha vida. E a vocês, mais uma vez, que por suas mãos, em grande parte, me colocaram na situação que ora me encontro, presidindo uma cerimônia como essa e estando à frente dos destinos do Brasil. Retornamos a pouco da Argentina. Não existe bem maior para um povo do que a sua liberdade e a sua democracia. E a possibilidade de todos, de todos, galgarem a função, o cargo ou a condição ao qual se propuseram e lutaram por ela. Todos são honrados no Brasil. Todos, sem exceção. O Brasil mudou e mudou para melhor. Os valores serão a máxima de nosso governo. A luta pela União também faz parte de outro polo, porque dessa forma, juntando com as riquezas dessa pátria, com o povo maravilhoso que temos, nós poderemos atingir o local de destaque que nossa pátria merece. Vocês agora se espalarão pelos quatro cantos do Brasil. Levarão um pouco mais do que a Marinha já leva, juntamente com os nossos irmãos da Força Aérea e do Exército Brasileiro, levarão uma esperança, uma maneira de ser, uma maneira de se conduzir, pautada acima de tudo pelo exemplo e pela confiança que existe entre nós. Meus irmãos da Marinha, meu muito obrigado a todos vocês. Que Deus os ilumine nessa jornada que começa nessa data, juntamente com os seus familiares. Meu muito obrigado a todos. E Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. um um Legenda Adriana Zanotto